É boa, né? Quatro, cinco, três, cinco, três, cinco! A fonte é uma vida, sempre a minha vida A cura é com você, é com você lidar Sentiu meu amor, pensando o coração Para parar de ser a vida Sentiu meu amor, pensando o coração Para parar de ser a vida A minha família e fecham, essa noite em segredo Você quer me abraçar A minha família e fecham, essa noite em segredo Você quer me abraçar, vai, vai A minha família e fecham, essa noite em segredo Você quer me abraçar, vai, vai A minha família e fecham, essa noite em segredo A minha família e fecham, essa noite em segredo A minha família e fecham, essa noite em segredo